Infelizmente, esse bichinho vai acabar morrendo por falta de socorro. Eu não tenho como ajudá-lo. O bichinho chora, grita. Gritou a noite inteira. Desde ontem jogaram ele aqui. Não sei quem jogou. Se eu tivesse visto, com certeza teria abrido a minha boca. Mas ele está com muita dor. Oh, meu Deus. Eu não posso fazer nada. Se vocês puderem fazer alguma coisa, venham resgatar esse bichinho. Oh, meu Deus. O meu coração está doendo de ver essa criatura nessa situação. Infelizmente. Se vocês puderem fazer alguma coisa por ele. Oh, gente. Eu agradeço muito. Infelizmente, eu não tenho condições de cuidar desse bichinho. Por favor, eu peço, eu suplico pra vocês. Oh, Jesus. Oh, bebê. Infelizmente, eu não tenho como te ajudar. Gostaria muito, mas não tem como. Oh, Jesus.